Aqui ó, era uma vez um sonho, construção da casinha de bonecas Auto Home, aqui a casinha de bonecas 79, 80, construindo a conclusão da torre de TV de Hamburgo, prefeitura, que foi construindo aos poucos, aqui ó, as datas, os anos, aqui ó, 2022, abertura da nova área do parque, a época também de Souza, lançamento de jornal Minimundo, é isso aí, toda a história tá aqui, ó, Minimundo aqui ó, vamos Cristal, vamos, vamos, não sei, tem que perguntar aí, como é que sai daqui, alguém sabe, a saída aqui, Minimundo, vamos descobrir aqui, olha, como é que sai daqui. Minimundo, aí ó. Não, tem que ser.